E olha só gente, o Instituto de Biomassa, ISI Biomassa de Três Lagoas e o Instituto Franhofer da Alemanha irão gerir tecnologia exclusiva para converter resíduos de energia limpa. Acompanhe a reportagem. Tecnologias refinadas e cada vez mais inovadoras são cruciais para encontrar soluções para reduzir o uso de recursos fósseis. A parceria entre o Instituto Senai de Inovação de Biomassa, localizada em Três Lagoas, e o Instituto Franhofer da Alemanha ampliará o potencial de pesquisas para transformar resíduos em energia limpa. O gerente de negócios de gestão do ISI Biomassa de Três Lagoas, João Gabriel, destaca esta parceria. O Instituto Franhofer da Alemanha já é um parceiro nosso de longa data. Eles fazem toda a avaliação técnica e administrativa hoje da rede institucional de inovação. E a gente verificou a possibilidade de trazer para o Brasil uma tecnologia que eles desenvolveram na Alemanha, que a partir de biomassas residuais ou biomassas diversas, esse equipamento pode transformar em combustíveis avançados ou outros materiais que possam ser de interesse da indústria nacional. A tecnologia revolucionária tem a capacidade de gerar hidrogênio, combustíveis sintéticos e biofertilizantes a partir de vários tipos de biomassa residual, como o lodo de esgoto, resíduos de plantas de biogás, resíduos de madeira, resíduos de biomassa industrial, como grãos gastos ou lodo de reciclagem de papel, palha e outros resíduos agrícolas até esterco de cavalo ou gado. A pesquisa visa possibilitar o uso apropriado de diferentes fontes de biomassa para a produção de energia, biocombustíveis e insumos no Brasil, com foco na diversidade de matérias-primas nacionais. Com o apoio do Instituto Franhofer, a intenção é desenvolver e disseminar tecnologias adequadas ao contexto brasileiro. A maior importância que eu vejo é a possibilidade de você utilizar um material que hoje é descartado, de forma regular ou irregular, ou não tenha uma destinação correta, e você valorizar esse material trazendo um produto que possa ser utilizado pela sociedade, como um combustível, uma gasolina sintética ou algum outro tipo de combustível, como o hidrogênio que busca, no caso específico desse projeto, a principal busca de produto na saída é o hidrogênio verde, que está muito falado hoje no Brasil. O Instituto ISI de Biomassa de Três Lagoas receberá duas plantas para a conversão de biomassa residual da Franhofer. Nós estamos adquirindo duas plantas, uma planta com capacidade de 2 kg por hora, que é uma planta que a gente chama de bancada, onde a gente faça todas as parametrizações do processo, e uma planta piloto com capacidade de processamento de 30 kg por hora de biomassa na entrada. O gerente do Instituto de Biomassa de Três Lagoas destaca a relevância do Instituto Franhofer. O Instituto Alemão já é um instituto centenário, é um dos mais importantes institutos da Europa hoje, talvez o principal instituto da Alemanha, e já com várias ações e invenções no mercado. Atualmente, o Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas tem 17 projetos em andamento, e conta com cerca de 50 colaboradores. Destes, 19 são pesquisadores. Todos os projetos em andamento, de acordo com o gerente, são importantes. Hoje nós estamos com um projeto, principalmente com empresas de reconhecimento internacional, nós temos um projeto que está iniciando com a ExxonMobil, que é uma das maiores petrolíferas do mundo, um projeto já em andamento com a Petrogal, que é a petrolífera de Portugal. Iniciamos agora, nesse mês, um projeto com a Vale também, que é uma grande empresa de renome nacional. Além de projetos com indústrias que é de ação comercial, como a Boticário, a própria Natura, que são empresas conhecidas aí, nós estamos com projetos em desenvolvimento com eles também. Algumas pesquisas já deram certo e os produtos já são comercializados. Acabamos de terminar o desenvolvimento de um fermento lácteo, para a geração de queijos finos, como a empresa do Paraná, que deu um resultado excelente, e é um produto que logo, logo vai estar aí já atendendo a indústria nacional de queijos. Obrigado. Obrigado.